Música Fala galera, beleza Estamos aí numa direta de treino Para vocês aí Estão escutando bem? Como é que a galera está escutando? Olha o Junior Silva, estamos juntos Olha a galera da Indonésia Boa, vamos lá Vai Uma pala aqui, duas aqui Pala Lorenzo Qua davanti Davante e aqui Não importa Mais longe Passo Giro Vai de dentro Passa Giro Tu dentro de ele Vai, já fiz isso Mais perto Mais perto Passa Vai Mais perto Não troco Veloce Vai, bravo Uma volta gira a destra Uma volta gira a sinistra Vai 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 Sei passaggio E cambiando con la mano sola Vai Solo Mano dentro Mano destra e mano sinistra Cambiamo, dai Giro corsetini dietro Passo Faccio corsetini dietro Giro Bravo La metá Giro corsetini dietro Vai Cambio lancio Passo qua a basso In mezzo a cintura In mezzo a cintura Vai 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 Bene, bene, bene Vai 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 Butto per terra Faccio un imbalzo Bravo Poi cambio Poi cambio mano sinistra Vai Giro corsetini dietro Giro corsetini dietro Giro corsetini dietro Ricorda Bravo Lavoriamo Quando devo tornare Vai Tutte e due mani Butto Vai 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 Ok Pala per terra Stop e passo Passa Stop Passaggio Continua, vicino maschi Troppo lontano Vai Bravo Vai Vai, continua Aquecimento aqui Tem jogo amanhã Vai ser um Mais agilidade Velocidade e reação Beleza Galera ta ao vivo ai Então ta seguindo Bora lá Tamo junto Solo de prima Vai Vai de prima Controlo Vai Vai Passa o bene Controlo no passaggio Vai Só passinho de primeira Vai 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 Stop Acqua Se volete bere Aí Vai 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 Vai